MT Sustentável, apoio Cicred, onde o agronegócio rende o mundo melhor. Iaré Floresta, plantando sustentabilidade. Fazenda Itamaraty, campo novo do parecês, o oeste de Mato Grosso, uma das maiores fazendas em área contínua do Brasil. São 104 mil hectares, numa região onde ainda predomina o cerrado como bioma. As lavouras se dividem em duas safras. A primeira com soja, são 48 mil hectares da oleaginosa. Depois o algodão, 50 mil hectares é o tamanho da área nesta safra. Também tem espaço para o gado e floresta plantada. São 2 mil hectares destinados à pecuária e outros 2 mil para reflorestamento de eucalipto. Madeira para uso próprio nos secadores de grãos da fazenda. Mas o que nos trouxe aqui foram outras áreas. O excedente de reserva legal aqui é de 14 mil hectares. Recentemente, parte deste excedente foi contratado num projeto experimental, conduzido pelo IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. O projeto CONSERVE foi lançado em 2020. O objetivo é muito simples, remunerar produtores rurais na Amazônia Legal que decidam manter intactas áreas nativas que estejam fora da cota de reserva legal. É um novo modelo para o uso do solo, onde a mata em pé tem um valor que pode ser reconhecido pelo mercado e virar fonte de renda para o proprietário rural. Na fazenda Itamaraty, são 2.200 hectares de cerrado nativo que fazem parte do projeto. Eu acho que é um pequeno passo para nós, mas é um grande passo, espero que seja um grande passo para o nosso setor que comece a entender a necessidade de se preservar o meio ambiente cada vez mais, que é o nosso maior patrimônio. Para nós é extremamente importante, porque provavelmente outros agricultores do nosso setor poderão também ser beneficiados, e é isso que a gente desejaria, que isso cada vez fosse mais capilar e atingisse a todos que preservam mais o meio ambiente. Nesta fase experimental, que se estende até o final de 2024, a meta do IPAM é incluir 20 mil hectares no projeto CONSERVE, meta que já foi alcançada nos estados de Mato Grosso e Pará. Os recursos para pagamento aos proprietários rurais vêm de um financiamento das embaixadas da Noruega e Holanda. Os valores, no entanto, não foram revelados. Estudos estimam que nessas áreas contratadas estejam estocadas mais de 600 mil toneladas de carbono. A gente considera um momento de grande relevância, de grande importância, no sentido de a gente contribuir para um agro cada vez mais sustentável, cada vez mais dando retorno financeiro também para a sua propriedade, e contribuindo climaticamente, em termos globais, para esse equilíbrio do clima, para a manutenção da biodiversidade, para os recursos hídricos, enfim, e para a inclusão social também de funcionários e de outros parceiros que estejam interagindo com a empresa. As áreas contratadas no projeto são vistoriadas antes da assinatura do contrato e, durante a vigência, são monitoradas com imagens de satélite e visitas em loco feitas por técnicos do IPAM. Os proprietários assumem o compromisso de não permitir nenhum processo de degradação nesses locais. A nossa obrigação é abrir mão do nosso direito a desmatar, então hoje essa fazenda tem um excedente de reserva legal, então uma das obrigações é isso, a gente não fazer nenhum tipo de desmatamento na fazenda e, além disso, investir em mais práticas para manter a área de vegetação que existe lá preservada e protegida. Os valores são atrativos, a gente não pode falar de valores, quais são os valores por contrato de confidencialidade, mas, sim, os valores são viáveis e são suficientes para que o produtor avalie como uma boa opção ao desmatamento.